Cantar, cantar é bom. Tá fechando a atenção. Cantar, cantar é bom. Cantar, cantar é bom. Vamos então passar pelo instrumento, vai. É, eu só sei que vai virar. Vai, vamos lá. Vai. Vai, vamos lá. Calma, cara. Respira. Aí você vê que eles respiram. Vamos cantar, cantar. Aí esse tempo que a gente faz, é bom do fundo. Aí cantar, cantar é bom. É o que acha que vai mandar. Cantar, cantar é bom. Cantar é tão bom. Quer dizer que é um jogo, né? Uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Quer ver? Vamos lá. Tem algum toque errado aí. Eu tô ouvindo. Eu não vi quem é ainda. É o Mike. É um respiro. É o Mike. Eu falo o Mike como se fosse o João, o José, né? É o pessoal. É o que fica. Eu tô na frente. É tudo na frente.